Oi minhas amigas, aqui é Laura e Suas Orquídea. Gente, vou contar pra vocês a surpresa que eu encontrei. Graças a Deus, tô feliz da vida. Olha pra vocês verem, vou mostrar pra vocês isso daqui. Eu vi uma haste quando eu fui embora. Sabe, minhas amigas, eu fui viajar, fiquei do dia 19 até o dia 28 em São Paulo. Quando eu cheguei, olha pra vocês verem, que maravilha, não é linda isso daqui? É uma riqueza, não é? Eu tô muito feliz. Então, minhas amigas, essa riqueza aqui, ela já deu flor, mas faz bastante tempo, né? Porque aqui, agora, minhas amigas, vamos ver essa daqui. Olha pra você ver. Vou mostrar pra vocês verem, que coisa, não é linda? Estou feliz da vida, olha pra vocês verem. Vou mostrar outra aqui. Olha aqui, gente. Gente do céu. Essa nem dá. Vou, peraí, que eu vou tirar daqui, mas vou mostrar pra vocês. Porque ela não é linda? Olha, amarela, gente. Não é lindo isso daqui? Estou feliz da vida com as minhas plantas, sabe? É. Linda, linda mesmo, né? Boa noite, minhas amigas. Então, minha gente, olha pra vocês verem. Tem mais coisa aqui. Vou mostrar mais coisa pra vocês. Olha essa planta aqui. Você tá vendo essa planta? Não tá linda essa menina aqui? Gente, eu não consigo nem filmar, eu não sei. Vocês sabem que eu sou bobona, bestona, que não sei de nada. Olha isso daqui. Cresceu, gente. Olha pra vocês verem como tá lindo esse... Esse... Oncídio, não. Esse aqui, eu não consigo falar, meus gente. Ó, mas não tá bonito? Esse daqui é um... Olho de boneca. Não, não é olho de boneca, não. Desculpa aí, eu... Eu tô tão atribulada que eu não sei nem o que dizer pra vocês. Olha pra você ver. Essas daqui tão lindas, não tão? Olha pra vocês verem isso daqui. Tá bonito? Minha gente. Um povo fala que é o pirralho, mas não é. Esse é o... Não sei falar. Não adianta. Gente, vocês vão rir de mim. Mas pode rir, não tem nada, não. É assim mesmo. Eu sou atrapalhada mesmo. Sou desse jeito, né? Ninguém muda aí, eu não. Né, minha gente? Mas eu tô feliz com essa mudinha aí. Vou mostrar outro aqui pra vocês verem. Que é linda de viver também. Olha, gente. Essa é aquela mini. Olha. É a mini. É a orquídea... Não sei falar também. Mas é aquela orquídea pequenininha. Ela é a mini, né? Olha esse cachinho. Não tá muito bonito. Eu não tô com medo até de pegar ele, deixar a aba ele cair e quebrar ele. Sabe, minha gente? Eu não tenho condição de falar as coisas de jeito pra vocês. Olha. Não tá lindo? Eu deixei a astizinha pequenininha. Quando eu chego, encontro essas riquezas aqui. Né? Que bênção. Olha a outra menininha aqui também, gente. Aquela dessa pequenininha aqui também. É outra também. Dá a mesma. Parece que é a mesma. Ó. É. Parece a mesma, viu? Mas não é. Ó, pra vocês verem. Ela tá lindinha. Não tá... É de viver isso daí. Então, eu tô feliz. Mas também tem muita bagaceira aqui, minha gente. Muita coisa errada aqui que fizeram com minhas plantas. É. Olha pra você ver isso daqui. Esse... Parece que é aquele outro lá, né? Só que eu não sei o que é. É um dendóbrio, minha gente. Isso é um dendóbrio, né? É aquele dendóbrio que dá aquela haste comprida. Que dá até de quase um metro isso daí, não é mesmo? Olha, minha vanda tá toda enraizada, mas sofrida também. Tá? Vou falar pra vocês. Aqui, ó. Também tem outro. Vou mostrar pra vocês daquele mesmo. Ó. Daquele mesmo lá. Eita, ao contrário aqui. Ô, gente. Olha isso daqui. Como é que eu posso fazer isso daqui? Eu sou tão atrapalhada mesmo. Olha pra vocês verem. Isso aqui não é de viver. Tô feliz. Olha aqui, gente. Dessas pequenininhas aí. Olha. É das pequenininhas. Tem esta haste aqui. Essa haste daqui. Tá vendo? Esse vasinho tá com duas hastes. Não é de viver. Não é de ficar feliz. Olha. Vocês verem? Esse aqui tá bonitinho também. Ó. Né? Olha. Foi a soca. Seca, gente. Pra todo lado. A haste também aqui, ó. Olha aqui. Uma haste aí que vai florescer. Mas vou mostrar outro lá em cima. Outra haste lá em cima. Olha pra vocês verem. Não é bonito? Eu tô muito feliz. Muito feliz. É. Lá os seus orquídeas, minhas amigas. Não esqueçam de deixar o like pra mim. Eu acho que eu mereço um like dessa vez, sabe? Olha pra você ver. Num vasinho tão mini. Olha pra você ver a haste dela. Olha. Linda. Essa aqui é muito linda de viver. Essa aqui é outra falenopsis também. Olha pra você ver. É uma falenopsis também. Essa daqui, ó. Não é linda essa haste? Tá linda. É. É. Essa falenopsis aqui, ó. Essa haste aqui. Ela tá com quase um metro. Essa é aquela... Eu não sei falar. Né? Mas eu não sei. Outra haste por aqui. Aqui tá saindo haste de novo. Tem haste pra todo lado. Minha gente, eu tô tão feliz. Sabe por quê? Mas tem muita coisa errada aí. Muita coisa aqui que dá dó. Ó. Depois eu vou mostrar. Fazer um vídeo pra vocês. Dos estragos que eu encontrei. Entendeu? Deu, minha gente? É. É. Isso aí. Vou mostrar pra vocês os estragos que eu encontrei. Olha essa haste aqui. Olha. Olha essa haste daqui. Olha. Esse daqui, ó. Onde é? Meu Deus. Eu não sei. É. Acho que era... É. Essa hastezinha daqui. Vem, vem. Ó. Essa aqui eu tô na mão aqui, gente. Vocês tá vendo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. É um... Um... Um cídeo também. Um cídeo? Não. É um dendóbrio. Um dendóbrio. Mas, olha. Mas, eu não vou nem dizer... Agora tem mais coisa aqui que eu nem vou mostrar pra vocês. Porque eu vou fazer um vídeo pra vocês verem como ficou... Olha pra você ver a situação dessa coitada. Gente. Ó. Olha que riqueza. Vai dar uma florada linda, não vai? Vai sim. Deus sabe, né? De todas as coisas. Eu deixei elas abandonadas por um mês e pouco, gente. Um mês e pouco. Olha pra você ver que tristeza que tá isso aqui. Né? É de chorar, né? Vou mostrar pra vocês. Ó. Situação. Então, minhas amigas, um abraço. E fiquem na misericórdia de Deus. É Laura e suas orquídeas. Tá bom? Vocês, meus inscritos... Desculpa por eu ter ficado muito tempo fora de casa, sem fazer vídeo. Fiz uns vídeos, assim, lá no Campim da Mata, em São Roque. Minha gente. Vocês nem sabem o quanto eu replantei planta lá também. Bastante. Um abraço. E a paz de Deus. Para todos. Laura e suas orquídeas. Um beijo. Júlio. Um beijo. Até mais. Tchau.